É mais amor É mais amor O nosso mar com as águas puras É mais amor É mais amor Menos bituca Por favor É mais amor Menos bituca Sim, senhor É mais amor Menos bituca Por amor É garopabas e mitucas O nosso mar com as águas puras É mais amor Menos bituca Por favor É mais amor Menos bituca Sim, senhor É mais amor Menos bituca Por amor É garopabas e mitucas O nosso mar com as águas puras É mais amor Menos bituca Por favor É mais amor Menos bituca Sim, senhor É mais amor Menos bituca Por amor É garopabas e mitucas O nosso mar com as águas puras O nosso mar com as águas puras É mais amor Menos bituca Por amor